Fala aí galera, fala aí rapaziada, galera do grupo, galera de todo mundo, de tudo quanto é canto, ó, se liga, tá? Tá chegando ao final, hein? Tá? O astro aqui, ó, envelopamento total. Eu vou mostrar o para-choque lá, vocês vão ver a cor diferente, né? Capu, paralama, nós trocamos o paralama e envelopamos. Agora acabamos de fazer essa outra lateral, era o que faltava aqui, né? Essa lateral aqui, o teto tá meio empoeirado, né? Que ele fica aqui no tempo, aqui, né? Aqui na coisa, aqui na arinha aqui, né? E aí tá meio empoeirado, depois que nós terminar tudo, nós vamos dar uma lavada. Mas tá aí, ó, lateral completa, o teto capu, a traseira, se vocês verem que eu falei pra vocês, ó, a traseira tampa tá com envelopamento, mas se vocês verem aqui, ó, é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Então, o que que falta nesse carro pra gente finalizar? Esse para-choque e o dianteiro. Mas o restante, ó, tá tudo pronto, ó. Tá tudo pronto, até o spoiler a gente colocou o envelopamento, ó. Tá vendo, ó, detalhe, colocamos o spoiler, tiramos o spoiler e colocamos o envelopamento, ó. As maçanetas, tudo, 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 tudo. Tá prontinho. Só falta colocar aquele para-choque traseiro, que amanhã a gente vai finalizar esse carro. E o para-choque dianteiro, né? Eu vou até mostrar pra vocês, né, Galinha? Ó, o para-choque dianteiro tá aqui, ó. Esse carro chegou aqui de um jeito que eu vou te falar, né? Complicado. O cara falou, não, não quero saber de funilaria, não. Vê o que vocês podem fazer. A gente tá fazendo o que a gente pode fazer, ó. Esse aqui era o para-choque original, essa ratoeira aqui, ó. Até a placa do carro tá aqui, mas não vou nem mostrar muito, não. Certo? Aí nós falamos pra ele, compra um para-choque melhorzinho. Manda o funilheiro dar um talentinho, o cara deu um talentinho, né? Tá tudo lisinho, bonitinho. E agora a gente vai fazer esse aqui, né? E colocar no lugar lá. E fazer aquele para-choque traseiro lá, só. É o que falta. E montar o carro, né? Montar, colocar ali os frisos, se vocês repararem. Deixa eu ir do lado de cá, que aqui tá mais claro. Se vocês repararem, aqui tem um friso, tá? Aqui tem um friso, ó. Né? A gente vai colocar o friso, igual esse da parte de baixo. Tá? Então só falta isso, ó. Falta montar aqui, ó. Falta pôs festando, retrovisor. Aqui tá solto, ó. Aqui tá solto, ó. Tá? É que ele travou aqui, mas tá solto, ó. Vocês viram. Tá solto. Vou pôr tudo montar, tudo bonitinho, já era. Tá bom? Então tá aí, ó. Primeiro trabalho que a gente faz um serviço completo, né? Envelopamento total. É esse carro aqui, ó. Que não tava aquelas... Beleza, mas nós conseguimos dar uma mudada no carro, né? Conseguimos aí. Fizemos o possível. Mas ficou bacana. Olha lá o Vegas lá. Olha o Vegas lá. Dá um tchau pra rapaziada aí. Olha lá. Tá ali no piloto, olha lá. Nego. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É nóis. Beleza? Então tá aí, ó. Quase finalizado. Para-choque dianteiro, para-choque traseiro. Colocou no lugar, montou os farolos, lanterna, montou tudo. Vamos entregar o carro. Aí, galera. Pensa que acabou? Não acabou. Isso é apenas o começo. Vamos aqui, ó. Esse carro vocês podem reparar, né? Acabou de vir da funilaria e pintura. O cara fez um talento aqui na pintura. Né? Vocês podem ver. Vocês podem reparar. Tá vendo? Ó. Vocês podem reparar aqui. Aqui tá tudo lisinho, ó. Aí mandamos o cara falar. Vai fazer funilaria aqui nesse carro. O cara fez a funilaria. Passou um... Como é que fala? É um fundo. E tá tudo lisinho. Lisinho, lisinho, lisinho. Como se fosse novinho. Né? Tá tudinho. Esse aqui também é mais um. Que segunda-feira a gente já começa a desmontar tudo aí. O que tem que desmontar. E vamos colocar um prata. Aquele prata que é o... Tem um nome. Mas eu esqueci o nome agora, tá? Que parece uma lixa, tá ligado? Que é brilhoso. Aí tá tudo feitinho já. Tudo bonitinho. Tudo lisinho. Aí nós vamos começar. Já começou a desmontar algumas coisinhas, né? Adiantando. Mas nós vamos desmontar o que tem segunda-feira. E a partir da semana que vem, segunda, é essa aqui que nós vamos envelopar inteira. Total também. Igual esse astro aqui. Tá? Essa aqui tá melhor. Essa aqui vai ficar um pouco melhor. Porque, né? Tá lisinho. Todo perfeitinho. Olha lá. Tá tudo bonitinho. Então é só pôr o papel. Não vai ficar defeito. Agora aqui. Tinha muita... Muita... Muita enferrugem. Muita coisa. Essas coisas aí. E aí nós só damos uma lixadinha. Aquela gambiarrinha, né? Que o cara aqui quis. Assim. Entendeu? Não foi a gente. A gente pediu pra ele levar na... Na funilaria só pra dar um fundo. Igual esse aqui. Ele falou não. Ele ia gastar. Ele falou pode fazer. Não importa não. Eu quero que fique com essa cor aqui. Tá bom. Então o que ele quis a gente fez. Beleza? Tá aí ó. Beleza? Esse aí é o nosso trabalho. Graças a Deus. Com a benção de Deus aí. A gente tá evoluindo. A cada dia mais. Parceria Serginho. Parceria Serginho Projeta Filme. E Vegas Filme. Tá aqui ó. E Vegas Filme. Beleza? Tamo aí ó. Eu vou deixar um recado aí. Tá? O pessoal vai estranhar. Né? Mas é o seguinte. A gente estamos de São Paulo. E estamos aqui no Mato Grosso. Então. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Aqui ó. O pessoal de Mato Grosso. Rondonópolis. Tá? Precisar de envelopamento. Total. Parcial. Olha lá. Né? Precisar. Vem aqui ó. Na Vegas Filme. Vem aqui na Vegas Filme. Que você encontra o envelope que você quiser. Tá vendo? Olha lá. Além de envelopamento. Você também tem aqui na Vegas Filme. Aqui ó. Mato Grosso. Avenida Brasil. Tá? Rondonópolis. Você encontra aqui ó. Além de envelopamento. Películas de qualidade térmica. 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 Tá? Películas profissionais. Como vocês sabem. A gente somos uma empresa autorizada da SWF. Né? E é isso aí. Precisou de envelopamento. Precisou disso o filme? Vem pra Vegas Filme. Na Vegas Filme. Você encontra todo tipo de material. Além de envelopamento. Você encontra películas de qualidade térmicas. Profissional. O que você quiser. A gente tem aqui. Beleza? Vem você aqui pra Vegas Filme também. Um abraço. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tá? Lembrando. A Vegas Filme se encontra na Avenida Brasil. Tá? Número 1277. Beleza? Rondonópolis. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Tchau.